Olá, começa agora o programa FETAG na TV, um programa que traz a realidade do trabalhador rural no estado de Alagoas. E a FETAG Alagoas esteve presente no grande ato da greve geral que foi promovido por diversas centrais de trabalhadores que aconteceu aqui na cidade de Maceió. Confira. É importante para a FETAG apoiar esse movimento dos trabalhadores de hoje, essa paralisação? Bom dia, companheiros e companheiras. Hoje é um dia importante para a classe trabalhadora. Primeiro, esse 11 de novembro, é um dia marcante, onde a FETAG, onde os sindicatos de trabalhadores rurais, onde os trabalhadores do campo e da cidade se colocam como papel protagonista nessa luta em defesa da classe trabalhadora. Nós não podemos admitir que o Congresso Conservador, que a gente tem como Congresso Nacional e o Senado Federal, diga sim a essa PEC 241, onde tira os direitos da classe trabalhadora. Então, para a gente que faz o movimento sindical em Alagoas, de trabalhadores e trabalhadores rurais, foi satisfação imensa estar nesse momento dessa greve geral, onde a gente está paralisando a cidade de Maceió, onde a classe urbana e a classe do campo está toda imbuída nessa luta em defesa do trabalhador do campo e da cidade. Programas como o PAA, o Pronaf e o Programa de Moradia Rural podem estar ameaçados com essa PEC? Várias políticas públicas do governo federal, criado pelo governo Lula e pelo governo Dilma, estão sob ameaça. A gente sabe que a gente do campo tem trabalhado muito a comercialização da produção dos agricultores familiares por meio do PAA, pela venda direta para o Programa Nacional de Alimentação Escolar. Nós tínhamos vários programas em execução, como o Programa Nacional de Habitação Rural, e a gente não sabe qual é o futuro do nosso agricultor em relação a essas políticas públicas voltadas para o homem do campo. E a nossa equipe esteve no município de Viçosa para mostrar a realidade da agricultura familiar que é apoiada pela FETAG Alagoas. Confira agora a primeira parte dessa reportagem especial. Com o apoio da FETAG Alagoas e o Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Viçosa, os agricultores conseguem produzir macaxeira, inhame e batata doce. Um problema ainda enfrentado por eles é a falta de estrutura para transportar os alimentos até a capital. Nós estamos aqui na Fazenda Monte Alegre para conferir a produção da agricultura familiar que também é apoiada pela FETAG. Nós vamos conversar aqui com Otoniel da Rocha Pimentel. Otoniel, nós estamos aqui conferindo a produção e vemos aqui vários produtos da agricultura familiar. Para onde vão ser entregados esses produtos? No Mesa Brasil, que faz parceria com o SESC em Maceió e Arapiraca. Quantas famílias atualmente são beneficiadas com esse projeto? 60 famílias, onde a cota é 30 mulheres e 30 homens. Quais são os produtos que vocês produziram a partir da aquisição desse recurso? Macaxeira, batata e inhame, que é a região da gente que a gente é mais favorável com esses produtos. Você poderia dizer para a gente as quantidades desse produto? Quanto foi produzido a partir da utilização desse recurso? Otoniel, foram macaxeira 140 mil quilos, batata doce 95 mil quilos e o inhame 14 mil quilos. Otoniel, esse é um programa importante para dinamizar e ajudar a agricultura familiar aqui no município de Viçosa? Com certeza, foi através desses produtos, dessa venda do PAA que as famílias aqui da comunidade mesmo do Bananal que deu uma melhorada de vida na renda deles. Uns hoje conseguem comprar uma moto, conseguem ajeitar a sua casa com o seu próprio dinheirinho. Graças a essa garantia de que vocês vão produzir e vão também vender? Com certeza, quando a gente tem a certeza de onde a gente planta e a quem a gente já vai entregar isso aí se torna que o agricultor trabalhe com mais vontade, com mais carinho e é diante desse trabalho que a gente tira o atravessador do meio do caminho. A gente percebe aqui uma plantação sem o uso de agrotóxicos, uma produção orgânica. Aqui na região da gente a gente vê que as terras são bastante férteis a gente não precisa muito de usar esses agrotóxicos que a gente vê hoje que a maioria das doenças causadas é através desses agrotóxicos e a gente aqui é diante do tempo que a gente trabalha que a gente planta assim, vai lá, cuida da lavoura e graças a Deus ela dá, né? Sem uso de agrotóxico? Sem uso de agrotóxico. Produto seguro? Produto seguro, pode ter certeza. Através do programa de aquisição de alimentos PAA Os agricultores familiares conseguem desenvolver a atividade da agricultura no município e fornecer um alimento saudável para a população. Estamos aqui presenciando uma agricultura familiar, um trabalho de associação dos agricultores rurais de virgem dos pobres. De que maneira a FETAG apoia essa iniciativa? Olha, a gente, a FETAG apoia essa iniciativa principalmente na questão da organização desses agricultores, né? Aqui a gente tem a associação que é responsável aqui para organizar os agricultores, para formar esses grupos, para que eles possam ter o recurso do PAA. E também tem o Sindicato dos Trabalhadores Rurais também, aqui no município, né? Que também é responsável também para fazer esse discurso. A organização dos sindicatos e a FETAG, ela também é responsável, mediante o governo federal, o governo do estado, a gente também criar mecanismo e oportunidades para que se tenha projetos que venha fortalecer a agricultura familiar, como por exemplo o PAA. Então o PAA, por si só, já é um projeto que foi discutido, pensado com o Movimento Sindical de Trabalhadores Rurais, né? Os movimentos sociais que discutem o fortalecimento da agricultura familiar. Então é através desses mecanismos que a FETAG vem contribuindo, vem colaborando para que essas políticas, ela possa acontecer lá na ponta e que os agricultores tenham realmente outra ferramenta também para escoar a sua produção. Porque a gente sabe que vender, né, produzir, os agricultores, eles sabem muito bem. Mas quando chega na parte da comercialização, de vender os seus produtos, a gente tem se deparado muitas vezes com a questão dos atravessadores. Onde o lucro desses agricultores vai para os atravessadores. E com esse formato, né, que é a compra pelo PAA, pelo PNAE, então a gente sabe que o lucro fica para essas famílias. Onde essas famílias, elas vão poder dar uma melhor condição para as suas famílias, ter condições de arrumar sua casa, de investir mais na educação dos seus filhos, na questão da saúde, na própria alimentação. Então, assim, ter uma condição de vida melhor. Então, a FETAG, ela ajuda também nessa discussão e nesse intercâmbio junto com o governo federal e o governo dos estados para que essas políticas realmente, ela possa ser efetivada nas comunidades. Então, a compra direta beneficia os agricultores familiares? Sim, com certeza a compra direta através do PAA. A gente, assim, é uma pena que houve uma redução nesses recursos. Esse grupo aqui, essa associação, ela tem um projeto bem maior, né, que foi aprovado dentro da CONAB e aí as famílias, elas iam poder vender mais do que o que elas estão entregando agora nesse projeto, mas com a redução dos recursos do PAA, essas famílias teve que fazer uma redução da quantidade de produtos que elas vão estar entregando para o PAA. Então, é uma pena que a gente vê, né, um projeto como o PAA, uma discussão que é o fortalecimento da agricultura familiar, onde realmente ele mexe direto, né, na estrutura, nas condições financeiras do agricultor familiar e a gente vê ainda pouco incentivo por parte do governo federal, principalmente também dos governos dos estados, né, e aí a gente precisa, sim, que essas pessoas, esses gestores, eles olhem para o PAA, para o PNAE, para... com uma forma de ser um projeto que fortalece diretamente aos agricultores que geram emprego, gera condições de vida para essas famílias, para esses agricultores familiares que produzem. Ninguém chega a perguntar para a gente se a gente quer sair do campo para ir para a cidade, a gente não quer, a gente quer permanecer porque a gente sabe plantar, a gente vive do campo e a gente só quer ser valorizado e que as políticas de fortalecimento dessas agriculturas, realmente, elas sejam valorizadas. Além de fornecer alimentos sem agrotóxico, a agricultura familiar desenvolvida pela Associação de Pequenos Produtores também ajuda a manter o jovem no campo, garantindo, assim, a tradição da agricultura familiar no estado. Vamos conversar aqui com Edvaldo Barbosa, ele que é tesoureiro da Associação dos Agricultores e também um jovem que participa aqui do projeto. Onde você aprendeu as maneiras de plantar e de colher os produtos aqui na comunidade? Na verdade, a gente, desde o início, a gente não tinha tanta oportunidade como tem hoje o ensino técnico. A gente aprendeu, eu mesmo aprendi com meus avós, com meus pais e é uma tradição que a gente vem familiar, a gente vem plantando e sempre deu certo com a questão orgânica que a gente não usa muito, questão química por causa dos nossos avós, que é uma tradição. Aí a gente, graças a Deus, vem trabalhando em cima desse fator e principalmente agora com esse projeto do PA, aí a gente acaba evitando o êxito rural dos jovens, que principalmente os jovens estão indo muito para a cidade em busca de empregos e não tem tanta oportunidade. Isso mantém a gente aqui plantando um produto com qualidade que foi passado dos nossos avós, dos nossos pais e dos nossos pais para a gente. Então esse programa, ele também garante que o jovem permaneça no campo e mantenha viva a tradição da agricultura familiar. Verdade, isso mesmo. A gente, não adianta a gente pegar e procurar alguma questão financeira, um modo de viver lá fora, se a gente tem tudo aqui nas nossas mãos, que nossos pais, da forma deles que eles aprenderam, passaram para a gente. Então a forma melhor da gente viver com qualidade e garantindo o sustento da família. Você pretende continuar aqui esse trabalho da agricultura familiar? Sim, com certeza. É um trabalho que vem dando certo, então tudo aquilo que dá certo a gente tem que sempre continuar e ir passando para os nossos filhos, nossos netos e assim a gente ter uma qualidade melhor de vida. Música Você está em busca de uma vaga no mercado de trabalho? Então chegou sua vez de mudar de vida. Na nossa empresa, você terá a oportunidade de fazer viagens com todo conforto. Música Sem falar na segurança no trabalho, que é fundamental. Música Pode ficar tranquilo. Nós tomamos conta da papelada. Música E o melhor, você receberá o justo por cada minuto trabalhado. Vamos acabar com o trabalho escravo no Brasil. Diz que sem. O processo de privatização da Sabesp deixou o povo de São Paulo sem água. É isso que você quer para Alagoas? Já nos tiraram quase tudo. Agora querem tirar a nossa água. Diga não à privatização da casal. Água é fonte de vida e não de lucro. Música Como toda empresa privada. E você ficar na mão dele. Foi por isso que França, Itália, Argentina e Bolívia voltaram atrás e acabaram com as parcerias público-privadas. Defenda seu direito. Diga não às PPPs. A cada dois minutos, cinco mulheres são agredidas no Brasil. E de cada cem mulheres assassinadas, setenta foram mortas por seus companheiros ou ex-companheiros. Mamãe! Violência contra a mulher é crime. Denuncie. O Ministério Público quer ajudar você. Ligue 180. Procure a promotoria de justiça mais próxima. Música O processo de privatização da Sabesp deixou o povo de São Paulo sem água. É isso que você quer para Lagoas? Já nos tiraram quase tudo. Agora querem tirar a nossa água. Diga não à privatização da casal. Água é fonte de vida e não de lucro. Água é fonte de vida e não de lucro. Música 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 a gente para correr, mas depois que o movimento começou movimentando bem, hoje em dia nós chegamos no campo o doutor Miguel e o administrador fiscal recebem a gente de outra maneira, não vêm botar a gente para correr mais mas no começo nós achamos parado, achamos parado para andar no campo andava meio cirmado, vendo os proprietários botar a gente para correr mas hoje em dia nós nos acostumamos mais ao movimento do sindicato nós estamos no campo defendendo o trabalhador aí a gente não bota mais gente para correr, hoje em dia é mais tranquilo para trabalhar hoje em dia, mas de primeira achamos, no começo quando começou o sindicato, achamos muito ruim de andar no campo nós tínhamos a fazenda que a gente ia e era um tempo do patrão botar a gente para correr, aí nós conversávamos com ele, conversávamos conversávamos mais, emprestávamos mais, ele foi se conformando, se conformando nós comprávamos do sindicato, de defender o trabalhador não ia se complicar ele, só ia defender a parte do trabalhador que o trabalhador via sofrer, aí foi chegando o acordo aí chegou o acordo, hoje em dia já mais tinha que ir para entrar no campo mas do começo achamos parado de andar no campo mesmo do primeiro eu, muitas vezes defendi o trabalhador e o administrador queria botar, então eu de casa para fora mas quando ele conhecia que eu era um diretor do sindicato estava lá defendendo a parte do trabalhador muitas vezes me insercia de outra maneira não insercia espancando ele, eu dizia não posso espancar ele, não pode espancar ele porque ele é um diretor do sindicato e vem aqui defender a parte do trabalhador aí defender a parte do trabalhador não espancou a gente mais não o senhor disse que teve, no começo teve dificuldade o pessoal não podia entrar, foi perseguido o sindicato ele chegou a fechar, chegou a deixar de funcionar nesse período por conta dessa repressão, por conta dessas dificuldades? não, deixou não, deixou não que a gente batalhava muito nós dizia, era tempo do sindicato nesse tempo o sindicato afracava muito, por causa que tinha poucos sócios nesse tempo quando a gente estava no sindicato, mas depois com o conhecimento os trabalhadores foram conhecendo que o sindicato estava defendendo a parte dele aí foi chegando, fazendo mais sol, chegando no sindicato não andava no campo, na parte do radicultor andava falando com o radicultor para andar a salária do sindicato aí ele foi chegando ao acordo, hoje em dia o sindicato vai ser mais tranquilo mas logo no começo a gente viu um tempo de a porta do sindicato se fechar mas nós não vamos fechar não, vamos cair no campo, hoje em dia vem mais tranquilo hoje em dia vem mais tranquilo para o trabalho, não vem antigamente quando eu trabalhava antigamente hoje em dia a gente é trabalhador, o trabalhador sabe que a gente vai defender ele ele já está do lado da gente, ele não está, de primeira ele ficava do lado do patrão hoje em dia não fica do lado da gente do movimento do sindicato ficou mais tranquilo para nós movimentar o sindicato hoje em dia é porque a luta é assim, quanto mais tempo se passa, eu estou com 68 anos quanto mais tempo se passa, mais luta nunca termina quanto mais dia passa, mais toda a gente vai no campo, aparece problema do trabalhador todo dia, porque nem o gerente do campo está sabendo o que é que se passa só sabe quanto se passa, quando a gente do sindicato conversa com o trabalhador o trabalhador passa e a gente leva o campo porque muitas coisas se passam no campo, então o gerente não está sabendo agora quando ele repela, ele fica sabendo muita perda de serviço, o trabalhador vai para o serviço, volta o outro vai ver o empregado, bota ele para fora não, não tem ciência para você hoje não, vai se morar para casa vai resolver o problema dele, vai na usina, resolve, manda apontar o salário dele que ele não teve culpa e assim foi chegando porque essa vez quando inventou o negócio de cartão diariamente, muito trabalhador vai ver o cartão não vinha, queria que o trabalhador fosse para a usina para receber o cartão e assinar falta naquele dia a gente não, não pode assinar falta se a culpa foi da empresa, a empresa vai ser a responsável para apontar o salário do trabalhador, ele não pode perder esse dia aí foi chegando uma boa coisa, o trabalhador hoje em dia vai mais tranquilo nesse acordo que a gente fizemos mas antigamente era barreira pesada antigamente, muita barreira pesada antigamente começou o sindicato mesmo e o programa FETAG Alagoas dessa semana vai ficando por aqui para continuar acompanhando o nosso conteúdo na internet você pode acessar através do site www.tv.maceo.tv.br estamos também no Youtube através do youtube.com barra FETAG na TV no Facebook FETAG na TV para sugestões de pautas ou críticas você pode mandar um e-mail para o fetag.alnatv arroba gmail.com tenham todos uma ótima semana e até o próximo programa e até o próximo programa